Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Acho que vocês precisam concordar comigo que a fase do pós-química é a mais perigosa E hoje eu vim conversar um pouquinho sobre ela com vocês, contar pra vocês o que eu gosto de fazer E também explicar o motivo, então se vocês estão curiosos pra saber tudinho, é só continuarem assistindo Todos os cabelos quimicamente tratados, seja ele por descoloração, alisamento ou até mesmo relaxamento Precisam de um cuidado um pouco mais especial pra que eles consigam se manter o mais saudável possível e assim crescer cada vez mais E eu acho que crescimento é o que a maioria das pessoas querem, né? Ver o seu cabelo enorme, saudável, bonito E pensando nisso, nós precisamos cuidar dos nossos cabelos diariamente Pra que ele não fique tão necessitado antes e depois de passar pelo processo químico A fase do pós-química é extremamente importante porque o seu cabelo acabou de passar por um processo de agressão E nesse processo ele perdeu muitos componentes importantes que fazem parte da estrutura desse fio E se esses componentes não forem repostos, o seu cabelo pode começar a quebrar, a ficar fino, ficar cada vez mais elástico Pode começar a criar pontas duplas e assim, resumindo, pode começar a acontecer muitas coisas que você não vai gostar muito Aqui no canal tem um vídeo onde eu dou dicas de cuidados pra química E eu mostrei também algumas coisas que eu gostei de fazer antes de retocar ou de trocar a minha química E também mostrei uma receitinha que eu gostei de fazer na minha última lavagem antes do grande dia Então caso vocês tenham interesse em assistir, eu vou deixar o link desse vídeo aqui em cima no card ou aqui embaixo no box de informações Agora chega de enrolação porque eu irei mostrar um dos tratamentos que eu gostei de fazer pra poder ajudar a recuperar o meu cabelo Eu divido esse processo em duas partes, mas é tudo na mesma lavagem Após o shampoo, eu venho com a queratina líquida, pode ser de qualquer marca e borrifo por todo o cabelo Depois eu vou espalhando com as mãos mesmo Eu prefiro embalagem em spray porque eu acho mais fácil na hora de aplicar A queratina é um dos componentes principais do nosso fio e ela, assim como os outros, precisa ser reposta Aplicando dessa forma, depois de ter passado o shampoo, ela vai ter mais facilidade pra penetrar no fio Já que as cutículas vão estar abertas Depois de espalhar, eu aguardo uns 10 minutinhos e vou pra parte 2 Eu escolho o meu creme de tratamento mais potente da fase de nutrição e adiciono uma tampinha de Bepontol líquido O Bepontol que eu uso é específico pra ser usado no cabelo, hein? Eu passo só no comprimento e nas pontas, sempre enluvando pra ajudar com que o produto consiga penetrar com maior facilidade no fio O Bepontol tem um alto poder de reter líquido, no caso, que é a água E ele é a base de uma provitamina B5, que é uma vitamina que hidrata tanto a pele quanto o cabelo Depois de passar por todo o comprimento e nas pontas e enluvar bastante, eu faço um coquinho baixo Coloco a touca térmica, aguardo de 15 a 20 minutinhos e depois eu sigo pra terminar a lavagem Tem pessoas que não curtem muito, mas eu sempre gosto de utilizar o condicionador pra poder finalizar minha lavagem Às vezes eu até intercalo entre utilizar só o condicionador ou fazer a técnica de selagem O condicionador é importante porque ele vai ajudar a selar as cutículas do fio Fazendo assim com que o tratamento que você fez anteriormente fique no fio por mais tempo Tem máscaras que conseguem dar essa opção, que tem uma ação condicionante que ajuda a selar o fio Mas ainda assim eu gosto de passar o condicionador, eu gosto da textura que o meu cabelo fica Da maciez que ele fica depois do condicionador Então assim, dificilmente eu dispenso Eu só costumo fazer essa receitinha uma vez no meu período de pós-química Porque eu acho ela muito potente e eu não sinto que o meu cabelo fica tão necessitado A ponto de eu precisar repetir essa receitinha Mas às vezes eu gosto de utilizá-la também no meu período pré-química Mas assim gente, é o que eu sempre falo, eu sempre vou repetir Que é importante você conhecer o seu cabelo pra saber o que ele está precisando e o que ele não está precisando Porque eu acho que é muito ruim quando você está cuidando do meu cabelo, focando numa fase X Sendo que ela está precisando da Y e você nem sabia E aí no caso você só está perdendo tempo e gastando produto à toa Então conheça o seu cabelo, sério Conheça, porque depois que você conhecer o seu cabelo, meu amor, sua vida vai mudar de uma forma Ai, não tem nem mais o que falar E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado Se vocês tiverem gostado, deem joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal Deixa aqui nos comentários ideias para os próximos vídeos, o que vocês acharam do vídeo de hoje Eu quero saber se vocês costumam fazer alguma coisa aí no seu período de pós-química E se vocês conseguem identificar o que o seu cabelo está precisando Se é de hidratação, nutrição ou reconstrução Ou comentem qualquer coisa que eu vou adorar ficar papiando com vocês Eu vou finalizar o vídeo por aqui, eu encontro vocês no próximo, beijinhos Tchau!